Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. A aula de hoje é sobre três expressões que têm exatamente o mesmo som, mas são escritas de formas diferentes e têm também significados diferentes, por isso podem causar confusão na hora de escrever. E vale lembrar que este é um assunto muito pedido aqui no canal, então já deixa o seu gostei que isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos gratuitos aqui para o YouTube. Então, quando devemos escrever acerca, A sem H e depois cerca, acerca tudo junto ou A com H depois cerca. Eu vou começar esta aula com três frases, então já pode pegar o seu caderno, pode pegar a sua caneta, você vai preencher essas frases com a forma que você acha que é correta, depois eu explico, né, cada um desses usos e venho com a correção dessas frases. Primeira frase. Os estudantes participaram de uma roda de conversa acerca de desigualdade social. E aí, com qual das três formas você preencheria esta lacuna? Segunda frase. O fato ocorreu há cerca de cinco anos. E terceira e última frase. O Instituto Inhotim fica a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte. Eu vou deixar cinco segundinhos para você pensar nas respostas, eu já volto com as explicações. Vamos aos usos dessas expressões. A cerca, sem H, duas palavras, significa perto de, aproximadamente. A cerca, tudo junto, significa a respeito de, sobre. E por fim, a cerca, com H, H, A, depois cerca, significa faz aproximadamente, faz cerca de. Então, temos aqui três expressões. A cerca de, 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 e a cerca de, com H lá no começo. Vamos recapitular. Primeiro tipo de acerca de, significa perto de, aproximadamente. Segundo tipo, acerca, tudo junto, a respeito de, sobre. E o terceiro tipo, com o H, você vai lembrar que é uma flexão do verbo haver, esse A com H, certo? O verbo haver tem H. Então, esse A com H é uma flexão do verbo haver, por isso tem H. E tem o mesmo sentido de faz, significando tempo decorrido. Então, é a cerca de, faz cerca de. Então, vai fazer referência a um tempo passado. Vamos preencher as frases? Os estudantes participaram de uma roda de conversa acerca de desigualdade social. Acerca, uma palavra só. Tem sentido de, sobre desigualdade social. Os estudantes participaram de uma roda de conversa sobre desigualdade social. A respeito de desigualdade social. Segunda frase. O fato ocorreu há cerca de cinco anos. Faz cerca de cinco anos. Faz mais ou menos cinco anos. Professora, não é fazem cinco anos? Não. Faz cinco anos, porque o verbo fazer, com sentido de tempo decorrido, é impessoal e não vai para o plural. Esse verbo haver também. Então, o fato ocorreu há, flexão do verbo haver, tem sentido de faz, cerca de cinco anos. E terceira e última frase. O Instituto Inhotim fica a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte. Fica aproximadamente 60 quilômetros de Belo Horizonte. Por isso, a cerca. Fica próximo, aproximadamente. Vale lembrar que ainda tem duas outras formas de a cerca. Só o azinho e depois cerca. E a com h cerca. Se eu digo assim, a cerca está quebrada. Aqui é o artigo A e o substantivo cerca, que significa aquela obra que as pessoas fazem para dividir propriedades. A cerca pode ser de madeira, de arame. Então, nesse caso, é o A, somente o A, que é um artigo, e cerca para se referir a essa obra que divide propriedades. É outra possibilidade com o verbo haver, com sentido de existir. A cerca nesta área. Ou seja, existe uma cerca nesta área. Então, aqui esse é um uso menos comum, mas eu quis trazer, porque às vezes a pessoa tem dúvida. Ah, mas existe essa possibilidade também. Existe essa possibilidade também. Se não coloca, aí até o comentário. Ah, mas e se for a cerca? É, isso mesmo. Então, tem que colocar na aula. Tem que colocar tudo, deixar tudo completinho, para que não fique nenhuma dúvida. Certo, gente? Bom, nesta aula, eu falei sobre as três expressões. A cerca, separado sem H. A cerca, tudo junto. E A com H, depois cerca. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, deixe o like. Se entendeu tudinho, coloque aqui nos comentários a hashtag EntendiTudinho. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.